Olá, séries de esquecidos, queridos falando, bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. Vamos continuar aqui. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o Barão Sangnai, e que havia duelado com uma bruxa. Tá, complete os contratos de bruxos referente a monstros, é um caminho impossível para obter equipamentos de bruxos lendários. Ah, eu lembro o que estava acontecendo, galera. A gente, o Fetulho lá, e aí, quebrou uma espada, né, mano? Tipo, quebrou, eu tenho que arrumar, não sei como fazer isso. Eu lembro que o jogo nem estava querendo salvar direito. É, ó, já salvou. Não entendi. Ó, invoque o Protego no local onde o Fetulho foi enterrado. Ah, tá, sentar e esperar. Vamos ver aqui o Protego, como é que é. Meia noite. Tá bom. Eu acho que ele vai me levar até o Barão, né? O pessoal não se incomoda com a tua cara branca? Eu tô com um fantasma aqui do meu lado, mano. Tu quer? Tu quer mesmo saber? Eu só queria saber, galera, onde é que tá o... Onde é que eu arrumei a espada, véi? Vou terminar logo essa missão aqui, eu já... Já vou tentar arrumar a espada. Caramba, mas dependendo do lugar vai estar longe pra caramba. Mamãe... Porra do caralho! Me deixa viver. Se essa chuva não parar, meu rabo vai apodrecer. Legal. Você! Nossa, mas... Mas eu tô pressentindo pra onde ela vai, ó. Ela vai passar aqui do meu lado, correndo. Ela não. É ela. Dei a... Ah, tô na cima. Aqui? É... Certamente não era a lavanda que eles guardavam lá dentro. Mas talvez valha a pena dar uma olhada. Uma ferradura. Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. Uma pulseira. Uma delas deve ter derrubado. Ah, mais ferradura daqui. Uma ferradura. Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. Eles não foram tão longe, gente. O mandado de busca já encontrava, tá ligado? Mandados, tá ligado? Roupas. Eles trocam de roupa aqui? As duas passaram por aqui. Estou indo na direção certa. Bora. Ela quer me mostrar mais alguma coisa. Deixa eu aproveitar e pegar essa parada aqui. Tem um bicho me seguindo, mano. É vocês. Corre. Tem um bicho aqui. É que elas iam estar na casa ali, mas não estavam. Oh, mas você também. Siga o protego. Tem um bicho. Tem um bicho aqui. Tchau pra você. Necroso. Tchau pra você também. Ah, vou ter que matar ele. Pior que minha espada não tá dando as boas, tá ligado? Bora, vai morrer. Os necrófagos fizeram a guerra. Ainda assim, vale a pena conferir mais de perto. Tchau. 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 Vamos ver Nossa, vou ter que ir de novo Não, eu vou aproveitar, galera Vou tentar arrumar essa espada aqui Deixa eu apertar M E dar uma olhada no meu inventário Pra ver aqui a espada Uma dessas tá quebrada Isso aqui, ó, tá quebrada, ó Eu tirei, aí se eu colocar essa daqui Ela não entra ali Mas eu posso atacar com essa espada? Mas, tipo Eu tenho que ir num ferreiro pra arrumar, eu acho Vamos ver aqui, ó Não, homem do barão, vamos usar esse aqui Não, não é isso que eu quero Tá, legal Mas eu quero muito ferreiro Olha que eu encontro um ferreiro Mano, aqui deve ter um ferreiro Que não é possível, galera Pega ratos também M Ah, eles tão falando comigo, mano É verdade Ó, mesa Não sai Pedra de amolar Armeiro Será que aqui eu Tá ali, mano Armeiro Tá lá fora, né Já ouviu falar de levar o pau previdivo Aqui é você, é Como posso ajudar? Quero que você Veja esse negócio aqui, ó Só procurando o mestre armeiro É, é isso Estou procurando por alguém que possa fazer armadura pra mim Tem que ser de alta qualidade Bem, eu faço isso há 20 anos agora Sou mestre na arte até certo ponto Se é que eu mesmo posso dizer É o que você acha Não ouça o que ela diz Ela anda meio brava recentemente Descarregando sempre que pode Então, de que tipo de armadura estamos falando? Leve, mas resistente Não pode impedir movimentação E eu tenho que poder vesti-la sem ajuda de ninguém Isso, isso é tudo Tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? E que tal ela limpar a sua bunda depois de você cagar no mato? Tem como Soa ótimo Pode fazer uma armadura assim? Não, mas encontre alguém que possa E eu falo com essa pessoa com gosto Precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura Se ela tem que ser resistente, não pode ser leve Pode Só precisa ter as ferramentas certas para isso Ferramentas como a dos membros do clã de Todahawk Usava em Udivik Joana, já te disse várias vezes Para ficar quieta quando eu falo com os clientes Não deveria incomodar as pessoas Com essas bobagens de lendas de Skellig Não é uma lenda e não é bobagem O meu avô ia para Udivik Para comprar armadura Ele disse que os Todahawk faziam as melhores Quer dizer, até o ano passado Quando o gigante atacou a ilha deles Os habitantes ou fugiram ou morreram Mas a forja ainda deve estar inteira Vale a pena dar uma olhada Se eu achar as ferramentas Você faz a armadura para mim? Se você me trouxer as ferramentas Mas só se as trouxer Sabando de ficar a forja Essas lendas mencionam o local da forja? Sim No lado norte da ilha Em uma caverna O clã escavou uma rocha para construí-la Olosco Nossa, armei Procurarei pelas ferramentas Quando for a Skellig novamente Cuide-se Eu vou ou não Eu quero falar com ele de novo Como posso ajudar? Nossa, o meu que tem Vocês fazem armadura? Ou que você... Não... Não... É o que você me oferece? Não me importaria em dar uma olhada Tá, mas... É, eu quero que você arrume isso pra mim, mano Esse dele não pode ser vendido Tá, não Mas eu quero que ele arrume o meu item Eu quero que ele arrume, arrume Criação de itens Deixa eu ver aqui Não Só levou 4 agora, mano Interessante Tá Não, tá Mais 30 Mais 20 Eu vou vender isso aqui Vou vender... Isso aqui também Mas a minha espada, mano A minha espada que tá quebrada Cadê? Espada de prata e de bruxo Essa espada aqui Eu quero que ele conserte Como é que eu faço pra ele consertar? Tá, vamos ver o que ele tem aqui Pra eu ver Não é nada demais Como é que eu faço pra ele consertar? Não, calma Então, vamos clicar aqui Criação de itens Que eu tinha visto ali Vou dar um ask aqui, ó E ele tem criação de itens Não Hã? Aqui Vamos sim, mano Ask Criação de itens Reparar Reparar Quero que você repare isso aqui, ó Preço Vai ficar 53 reais Reais, né? É, vai reparar Espada pra você consertar os itens Gostaria de consertar os itens Não, não, não Vou voltar Eu quero que você conserte Só a espada Sai daqui Sai daqui Não, não, não Mano Tá difícil aqui, galera Calma Quero que você repare só isso Isso, só isso aí, ó Os itens equipados Tá, os itens equipados, Laura Ah, e nem consertou a espada Olha que maravilha Não me importaria em dar uma olhada Ai, galera Tá mais complicado Tem mais uma volta Eu consertei toda a minha armadura Não me importaria em dar uma olhada Apertei E Calma, calma, calma Passar bem, passar bem Até logo Até logo Deixa eu só apertar E Ele consertou Como posso ajudar? É, pra mim é inventário Mas não é inventário aqui Pronto Até logo Se eu apertar E Vai pro inventário E vai pro inventário, beleza Ele consertou que tava equipado Então era minha armadura E as coisas Agora tá tudo equipado Vamos falar com ele de novo Como posso ajudar? Ai, caramba Tá difícil hoje O que você oferece É o que você oferece Não me importaria em dar uma olhada E aí eu vou vir aqui E vou apertar ESC Criação de itens Reparar Vamos reparar Mais uns suficientes pra reparar minha espada Não Galera, eu vou ter que vender Vou ter que vender coisas Mas ó Pra desmontar aqui também Desmontar Vai novamente que você desmonte itens E desejar de recuperar alguns dos seus componentes Olha ali ó Esses equipamentos aparecerão aqui Aqui Ó Aqui aparece os componentes que serão recuperados Após desmontar um item Aqui quanto custará, tá vendo? Faz montar uma extração e... Aham, tô ligado Então tipo ó Esses anéis Essas coisas assim ó Vou pegar pepita de ouro Lingote de prata Madeira, fio Essas coisas assim é bom É ruim É bom quer dizer Mas Não é muito útil assim Só que pra quem tem dinheiro Pérola eu pego o que? Pode pérola Caraca Pode pérola é um item raro Sei lá Livro eu pego Eu desmonto uma anotação E pego um chifro Que eu pego anotação Língua de monstro e saliva de monstro É, por enquanto eu não tô precisando Eu tava precisando consertar minha espada Passar bem Não, eu quero ver se consigo vender mais coisas aqui Não me importaria em dar uma olhada 50 Eu preciso de 53 moedas Pelo que eu sei ali Quero vender pra você, mano Eu vou vender isso aqui que eu não uso, galera Sério Eu não uso isso Mesmo assim eu não tenho dinheiro suficiente Eu não posso vender isso Só o anel Ai, ai Tem um pérola aqui Mas eu não vou vender Quanto que é? Item mágico Eu não vou vender a pérola Passar bem Até logo O ii Que é de inventário E eu só tenho 36 moedas Não deu pra consertar a espada Nossa, mano Não deu pra consertar a espada Essa espada quebrar lá Eu fiz pra merecer a sua companhia Tá, eu vou dar um corte, galera Eu vou chegar lá onde eu tava já Porque, né Ninguém merece ver isso aqui de novo Então, até o futuro Rapidão Pronto, galera Voltei aqui E, ó Ali na frente já estão os monstros Já É, dessa vez eu vou Vou pegar eles aqui assim, ó É, na verdade eu ia Mas não deu Ai, que coisa Que coisa Os necrófagos fizeram a festa Ainda assim Vale a pena conferir mais de perto Ai, que merda é essa? Ai, foi assim que eu morri, mano O bicho explode Será que coisa é essa? Olha Que isso Eu fiz merda aqui, galera Não, não, não Calma aí, mano Tá difícil, calma Ai, ai, come, come, come Ai, vou morrer de novo Vou morrer de novo Calma aí, deixou Calma Apertar F Vou apertar T Opa Apertar T Ai, ai, ai Sai Ai, sai de novo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ah 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 Sai daqui, sai daqui Sai, sai, sai Deveria examinar aquela carcaça de cavalo Ai, ai, que coisa, hein Ah, tem outra aqui, galera Oh, mas que coisa Desgraçado, feioso Droga Sai daqui, sai Pronto Pronto Que coisa, mano Nossa, essa batalha aqui foi chato, viu Nossa, caraca Tive que usar aqui a estratégia Tive que usar aqui a estratégia, senão eu ia morrer de novo Tá bom, já não Pronto, examinar O que temos aqui Ossos Os ossos já estão aqui há algum tempo Sela Mastigaram a cela Os necrófagos comem qualquer coisa hoje em dia Costelas Garras Garras gigantes Garras gigantes Não foi o necrófago que deixou essas marcas Pernas A ferradura não está aqui Será coincidência ou será que esse é o animal que perdeu uma ferradura no defumadouro? Ah, eu vou ter que olhar todos os pedaços de cabeça A cabeça foi arrancada completamente Isso requer uma força incrível Vamos explicar Vamos recapitular Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso Foram pegas de surpresa Espero que tenham escapado A trilha continua Ainda bem que não termina aqui Tem uma carne crua aqui Só acabou Tem que comprar comida Mano, o ouro que eu estou ganhando aqui não está dando para nada agora Porque eu não acredito Parece que vai chover Matinho Tem outros bichos aqui O problema é que esses bichos lá que matei, os necrófagos, sei lá o seguinte É que eles Eles explodem, mano Assuntos de família Mano, esse rei tem que me pagar muito bem, cara Sério Essa aqui é uma das missões mais demoradas Aqui, se quer que eu fique aqui, é A cabana de um pescador Parece que ele quer que eu olhe mais de perto Quem está aí? Para o outro quarto Vá logo O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável fica no meio do nada Não temos nada Não sabemos de nada Só preciso de informações Procuro duas mulheres A esposa e a filha do barão sanguinário Nenhuma alma passou por aqui, senhor Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana Uns 20 anos A mãe é magra, uns 40 anos Você as viu? Foi ela que veio de noite, né, mamãe? Cala a boca, moleque Onde fica a filha do barão? Que mulher que... Não, onde está a filha do barão? Ana, seu filho já disse o suficiente Não adianta mais se fazer de idiota Desculpe, senhor Mas não parece ser um dos homens do pai dela Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe Preciso saber se estão vivas e em segurança Sim, a Tamara está Ela está na casa do meu irmão, em Oxenfurt Só que a dona Ana Aí já é outra história Se bem que qualquer coisa é melhor Que estar no poleiro do corvo com o barão Por quê? Porque... Porque ele bate nela, senhor Quer dizer, bate na dona Ana Todo mundo sabia Mas ninguém levantou um dedo para impedir Onde está a esposa do barão? O que aconteceu com a mãe da Tamara? Foi assim Eu estava esperando no antigo defumadouro com os cavalos Estava frio de doer e tão escuro Que não dava para ver dois palmos à frente A lua estava lá no alto E elas ainda não tinham chegado Comecei a temer que algum demônio Tivesse pego elas Mas elas finalmente chegaram E a gente partiu em direção ao rio De repente, do nada começou um vendaval Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar E aqueles pássaros malditos Revoadas deles Passando por cima das árvores Fazendo o malgazarra de ensurdecer qualquer um A dona Ana gritou e se curvou A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe Foi aí que vi Marcas de fogo em suas mãos Que ombra Fala mais sobre essas marcas Enquanto depois Não, fala mais sobre as marcas Que marcas? Eles são Bom Como uma queimadura com ferro quente Na palma da mão Dentro Queimadura Como uma marca de gado Sim Só que essas cicatrizes não eram pretas Cheias de cascas Elas estavam vermelhas e brilhantes Como se queimassem com fogo bruto Oh O que aconteceu depois? Certo O que aconteceu depois? Ficou mais escuro ainda Parecia que alguém tinha apagado as estrelas Os grilos fizeram silêncio de repente Aí Da floresta Veio um rugido Comecei a suar frio E antes que eu conseguisse respirar direito Um monstro pulou de dentro da floresta Grande que nem um celeiro Com chifres e dois carvões Em chama no lugar dos olhos Achei que eu já era O monstro atacou o cavalo da dona Ana Arrancou a cabeça do bicho Arrastou ela para dentro da floresta Nossos cavalos O meu e o da senhorita Tamara Se assustaram e deram no pé Foi só por isso que escapamos A mocinha queria ir atrás da mãe Mas minha mamãe implorou Até que ela prometeu que não ia Porque ia morrer Se ficasse sozinha lá fora Sérgio Porque você já ajudou Porque ajudaram elas Assumiram um risco grande Ah, vai que elas pagam muito bem Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara A três luas Uma gripe afligiu meu garoto A gente achou que seria seu fim Quando a Tamara soube Trouxe comida e bálsamos A gente é muito pobre, sabe Ela salvou meu filho Sem sombra de dúvida Eu, pessoalmente Nunca teria me atrevido a ajudar Só que minha esposa me disse Chegou uma época de guerra e desprezo Uma época de gente ruim A gente tem que retribuir O que é bom com mais bondade Não tomar partido É a mesma coisa que fazer mal diretamente Você casou com uma mulher sábia É uma pena que a gente não tenha conseguido Salvar a Dona Ana no fim das contas Obrigado pela ajuda Tem que ir encontrar a menina no... Obrigado pela ajuda A moça Ela vai ficar bem no fim das contas Não vai? Vou fazer o que puder Para garantir isso Bom, nossos caminhos divergem aqui Obrigado, Dé Vai em paz Ô, losco Tá, eu tenho duas missões, então Deixa eu apertar a M aqui rapidão A do mestre lá Aqui, ó A desse... Hã? Assuntos de família E essa aqui que é do ferreiro, né Fale com o balanço sobre sua família Ah, tá, não A menina vai estar aqui E aqui eu vou falar com ele, né Então eu vou marcar essa daqui E eu vou terminar o vídeo, galera Porque já deu, né Não tenho nada aqui, mano Eu ainda vou ter que dormir pra passar, tá ligado Tipo É... Meditar pra passar aqui a noite Para de chover Deixa eu salvar o jogo Salvar o jogo Salvar o jogo Beleza Voltar ao melhor principal Ok Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Clique em gostei Que me abençoe Curtiu no Facebook Inscreva-se no canal Para receber os novos vídeos E compartilhe o vídeo Para o canal acontecer Que consequentemente Eu vou trazer mais conteúdo Falou F10